E aí, tudo bem? Espero que você está no Wise of Games, meu nome é André e eu lhe estrago Elementite. Meus amigos, esse é um é um é de tiro em terceira pessoa que funde elementos naturais e armas de fogo futuristas em um vasto mundo caótico de desafios e segredos de uma maneira nunca vista antes. Ele está disponível para PC e mais informações estão na descrição desse vídeo. E ainda não é inscrito? Uai, só basta você clicar nesse botãozinho vermelho abaixo do vídeo inscrito e inscreva-se. E não se esqueça de deixar seu like. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays lives que acabou a jogo esse com o pênis do game, com o pênis de demos e com o pênis dos jogos em acesso antecipado. Então fique confortável e vamos lá. Play. Novo jogo. Meus amigos, lembrando que essa série de vídeos que acabou a jogo esse não significa que o jogo seja bom ou ruim. Significa que às vezes é um jogo que a gente nunca viu ou ouviu falar. Vai ter um load aí, né? Vamos aguardar. Vai ter uma historinha também. Falando onde a gente está aí, né? Eu acho. A gente está indo para ajudar numa batalha final. Será, meu Deus? Será que a gente vai conseguir? Levante, cara. Levante. Esse aí é a gente? A gente está parecendo um ciborgue, né, meus amigos? Tá. Pressione o E para falar com o NPCs. Vamos lá. Acho que a gente tem que falar com esse. É o mestre. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, meus amigos, para a gente ver mais do gameplay, né? Não é verdade? E no caso aqui é o espaço. Eu estou jogando no teclado e mouse, meus amigos, o game, né? Vamos ver a cara desse cidadão, né? Eu estou muito para baixo aqui. E aí, eu estou parecendo um fantasma esse mestre aí, meus amigos. Não está parecendo uma pessoa muito normal, não é verdade? Tá. Conversamos com ele. Novo objetivo. A gente tem que chegar naquele objetivo lá. Vamos embora. Pressione o M e a gente abre o mapa. Tá. Beleza. Vamos embora. Abrimos o mapa. Vamos embora. De vez em quando está dando uma quedinha de FPS. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou, né? Normal. Tá. O que a gente pegou? A gente pegou uma Fire Hut Gun. Ok. Vamos sair. A gente pressiona o Wii. A gente pode equipá-la. Ok. Equipamos. Sair. O que a gente tem que fazer? Abrir o portão. Ah, já vamos direto para a missão, né, meus amigos? Vamos embora direto para a missão aqui. Opa, caixinha. Baú, adoro. O que é isso? A gente pegou munição para a nossa arminha que a gente acabou de ganhar. É nóis. A gente pode conversar com os... Com os... Com os NPCs em volta aqui para pegar missões, meus amigos. Zera. É o nome dela, cara? Uma cidadã de Elementite. A cidade chama Raven, é isso? Não deu para entender muito bem ali, mas acho que parece isso, né? Tá bom, Zera. Obrigado aí pelas suas informações. Vamos atrás do objetivo. Distância 5. O que é isso aqui? Isso aqui é para viagem rápida, né? Para a gente viajar rápido. Ok. Vamos embora. Ô, louco. O que é aquela porta ali? Tem uma porta ali, meus amigos. Requer um para... Uma insígnia. A gente não tem, né? Vamos embora, então. O que é que temos mais aqui? Não tem nada ali. Ó, vamos embora para a missão, né, meus amigos? Vamos embora para a missão. Procede. Bom, eu acho que é a missão, né, meus amigos? Eu acho que é a missão. Isso, a gente é um ciborgue ninja, é isso? Ai, meu Deus. Você está dando umas travadoras, né, meus amigos? Acho assim, ficou faltando um pouco mais de otimização para o game. Mas parece que por enquanto está interessante, né? Vamos passar mais rápido aqui para a gente conversar com esse cara rápido. Ok. Vamos embora, vamos embora. Ô, tem um cara ali. Tem um cara ali, meus amigos. Vamos devagar. Vamos do stealth, vamos do stealth. O que é que é isso? Estou pedindo para a gente apertar o E. Ah, aqui. Ok. Ai, meu Deus do céu. Que torrada, parceiro? Aqui não. Vem cá. Aí você já era. A gente pegou um elemento de gelo. Ok. E por onde que vai esse elemento de gelo? Vamos ver aqui. Elementos. Eu não sei como é que a gente usa por enquanto, né? Mas ok, vamos embora. Mais para frente certo, vai descobrir. O que é isso aqui? Uma garrafa vazia? Ah, tá certo. Valeu. Um negócio aqui. Opa, balzinho, meus amigos. Adoro. Adoro. Munição. Aperte o E para extrair. Ok. Extraímos o elemento aí que eu não sei muito para que serve. Mas tudo bem, vamos embora. Ali parece que não tem nada, né? Vamos embora. Vamos embora. Opa, tem uma galera ali, meus amigos. Achei que ele ia explodir. Não explodiu não, meus amigos. Aqui não, parceiro. Aqui o bambu geme, cara. Fica safado. Nossa senhora. Tentei usar o E, não quis usar. Agora usou. Tá. Aí, detonamos. O que ele deu para a gente? Por enquanto... Munição? É material para criação. Isso aí que ele deu. Tem mais um negócio aqui. É... Munição para rifle. Ok. Ó, tem uma grande variedade de armas aqui, meus amigos. Vamos dar uma volta aqui no mapa para ver o que a gente tem aqui. Opa. Fez um barulhinho, mas eu não estou vendo ninguém, não. Vou pegar o material aqui dos elementos. Ali tem... Ah, um negócio que a gente... Opa! Aqui! Ó, o cara me deu... O cara me deu uma pancada ali, meus amigos. Vem cá. Então, pegamos. É quando a gente mata ele, isso deve dar dinheirinho, né? Vamos embora. Isso aqui. Aqui a gente não passa. A gente precisa de completar a missão para passar ali. Opa, uma caixinha aqui. Pegamos munição. Vambora. Eita. O que aconteceu aqui, meus amigos? É boss? Será que é boss, meus amigos? O British. A fire user. Ah, que isso? Essa mulher não está com a cara boa não, hein, meus amigos. Sei lá, hein. Eu sei lá, hein. Ai, ai, ai. Deu uma... Uma queda de FPS aí. Deu uma travada. Deu umas travadas muito loucas aí, meus amigos. Tomara que não seja meu PC já ficando velho, né? Não está aguentando mais esses jogos. Será, meu Deus? Ela falou assim que a próxima vez que encontrar a gente, não vai ficar bom. Vai ser tudo ruim. Ela não mata a gente, não, cara. Bora. Vamos embora, meus amigos. Vamos subir aqui. Ó. A gente é um ninja aqui, meus amigos. Claro, né? A gente pegou vida, né? A gente recupera 30% de vida usar. Gunpowder. Isso aqui deve ser pólvora, né? Uma pólvora que está parecendo uma caquinha, né, meus amigos? Vamos conversar com esse cara aqui. Eu estou passando mais rápido a conversa aqui, meus amigos. O diálogo. Porque é para a gente ver mais do gameplay, né? Porque eu realmente sou ruim no inglês, né? Mas para você que entende, dá um pause aí, né? Para ler o que está acontecendo aí. Meu inglês é muito... É muito safado, meus amigos. Vamos pegar aqui. Vamos ligar. Objetivo com certeza é esse aqui. Ok. Vamos embora. Tá. Temos nosso mapa aqui. Eu não quero saber de mapa, não. O que é isso, cara? Vamos embora. A gente abre isso aqui? Não. Sobe aí, cara. Ah, agora abriu aqui, ó. A missão era abrir esse lugar aqui. Ok, vamos embora. Opa, aqui vai dar certinho, ó, meus amigos. Aí, aí. Carrega. Aí, ó. Aí, tem que carregar no R, meus amigos. Quase que deu ruim ainda. Detonamos todo mundo. É... A gente pegou munição, né? Ok. Vamos embora. Tem uma porta aqui, mas vamos ver o que tem aqui primeiro. Nesse lugar aqui. É, tem um lugar que a gente precisa de... De insígnias pra abrir, né? A gente não tem. Ok. Isso é material para criação. É, vamos dar uma olhada aqui. Aí, tem isso para criação, que eu não sei como é que cria por enquanto, né? As missões. Ok. A gente tem roupinhas também, né? Beleza. Vamos lá. Exército. Bora com o nosso ninja doido aqui, meus amigos. Isso aqui é viagem rápida. Beleza. Ó, a gente pegou uma submetralhadora aqui, não é? De poção. De poção, acho que é isso. Munição pra ela, ok. Vamos... Vamos equipar. Ó, ela tem poção mesmo, meus amigos. É isso mesmo. Os caras, os caras, os caras, os caras estão me apertando aqui, meus amigos. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, maluco. Aí, ó. Lívio 2, é... Elemental de fogo. Ok. A gente pode aumentar o poder, aumentar a vitalidade e aumentar a agilidade. Olha, eu vou pegar e aumentar a vida, né? Primeiro. Ok. Aumentamos nossa vida. Mantemos nossa vida em 2%. Eu não sei se vai ficar difícil, né? Tem um negócio pra subir aqui. E a gente sobe aqui pra quê mesmo? Ah! Olha aí, meus amigos! Detonamos o cara. Que isso? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem nada. O negócio tem... Tem elementos de stealth também, meus amigos. Tem elementos stealth. Claro, né? Vamos ver se tem uma galera esperando nós aqui. Bolzinho. Bolzinho adoro, meus amigos. Pegamos uma munição para o rifle. Ok. Vambora. Vambora. Quer seguir a missão. A gente precisa de... Insígnias pra passar ali, né? A gente não tem, por enquanto. Ok. Bora. Bora, meus amigos. Bora, a gente chega lá. Encontro perigoso. Ai, ai! Que isso, cara? Opa! Ai, meu Deus do céu! Nossa senhora! No! O cara é muito nervoso. Nossa senhora! Aí eu morri. Morri, meus amigos. Que isso? Que... Que isso que esse cara aí... Ah, ô louco! Ele... Ele simplesmente detonou a gente. Tipo isso. Chegou ali e falou assim... Você já era, cara. Que que é isso? A gente voltou nesse lugar aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Não, aqui é por onde a gente veio, né? Nossa! Opa! Os caras voltam de novo, meus amigos. É tipo um checkpoint, né? A gente vai ter que... Não vai ser fácil matar aquele bicho, não. Ai, tá um safado. É porque a gente tá dando um pouco... Eu acho que... Aí, agora eu vou escolher mais poder. Mais poder. Mais poder, meus amigos. Eu não vou pegar vitalidade e nada. Meus amigos, mais informações sobre o Elementite está na descrição desse vídeo, caso você se interessa, tudo é pra você. E ainda não é inscrito? Uai, só basta você clicar nesse botãozinho vermelho abaixo do vídeo escrito inscreva-se. E não se esqueça de deixar seu like. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays, lives, Kikabosh Jogo, eles conferindo o game, conferindo demos e conferindo jogos em acesso antecipado. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais desse Kikabosh Jogo. É esse. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.